Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe, mas dessa vez o pessoal queria trazer uma notícia não muito boa, eu acho que isso fica pegando mal para todo mundo com essas coisas que estão acontecendo com o jogo. O jogo em si é o WarZ, eu acho que é uma falta de sacanagem o que a produtora do jogo está fazendo, eu torço até aqui o Alisson e o Peva para ver que é verdade isso, eu acho que isso é um absurdo, cara, porque, cara, isso não tem palavras, você tem que ver com seus próprios olhos, com seus próprios olhos, pessoal, porque, cara, é uma coisa... Meu, se todo mundo seguir isso que está acontecendo, com os desenvolvedores como exemplo, o mundo está perdido, cara, nossa, isso é um vacilo com a sociedade. É, então, pessoal... Não, 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 pessoal, acho que é brincadeira, né, o negócio de jogo, meu, o jogo é sério, velho, coisa de brincadeira não, velho. Então, pessoal, se um dia acontecer, que nem isso aconteceu comigo hoje, se um dia acontecer, vocês, estiver andando no meio da floresta do WarZ e encontrar todo esse lixo aqui, no jogado, fora... Porra, a garrafa... Não, olha aqui, garrafa de água, cara, isso dá mais de 100 anos para... Essa garrafa tem que cair no bueiro, como... Por isso que São Paulo inunda, assim. Dá enchente, velho, dá tudo enchente. Não, enchei. Não, eu vou começar aqui a recolher, porque eu sou contra esse negócio aí, cara. Olha isso, olha só, porque esse porco rolando no lixo aqui, olha só isso. Olha isso, isso dá mais de 100 anos para degradar, cara, isso não acredito numa coisa dessa, velho. Não, é uma coisa de sacanagem, viu? Não. Olha, sinceramente, eu vou até mandar um e-mail lá para o pessoal, para os desenvolvedores do WarZ. Olha isso, cara, lata de presunto no meio da floresta, velho. Lata de presunto, cara. Cara, tu tem ideia de quanto conservante tem ali dentro, cara? Meu, meu, ó... Coitado do meu ambiente, coitado do meu ambiente. Não, não, por favor, gente, um minuto de silêncio. Ah, vai tomar no cu, vamos embora. Tchau.